Aê, vamos chamar o pastor dele aqui também, pastor Três, vem dar uma ajuda para esse ônibus aqui, dar uma conselhada lá para ele, mas ele já mostrou que estava, mostrou que soube colocar na mão de quem manda, e aí agora, olha aí, é o exemplo de um jovem estudante da palavra, ele também é de um marido, esse impacto, e aí parece um paladão de uma gente, olha aí a decisão, é um serviço que é o mais travado nesse projeto que é o meu.